Fala galera que acompanha o AutoRPM, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam bem-vindos ao quadro Quarentena, que nós estamos gravando no passado para que vocês possam assistir esse vídeo no futuro. Então, lembrando vocês, todo esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês aqui é com o oferecimento da nossa parceira, a Pneufree.com. Então, não se esqueçam, na descrição do vídeo tem todas, vocês podem encontrar todas as informações da Pneufree.com, principalmente o site deles, porque lá no site vocês podem encontrar diversas opções de pneus, rodas, e não se esqueçam que se vocês encontraram o que vocês estão procurando por lá, tem o cupom AutoRPM para vocês ganharem 2% de desconto nas compras que vocês fizerem por lá. Por exemplo, aqui esses pneus semi-sleek da Cylon, o A3, o R01 Sport, só estão disponíveis no site da Pneufree.com. E só explicando para vocês aqui rapidinho, este quadro aqui é Quarentena, eu comecei ele no meu Instagram, eu coloquei as perguntas lá, a área para a galera colocar as perguntas, as melhores perguntas eu selecionei e vou trazer para cá como resposta. Infelizmente, no meu compilado, eu perdi o nome das pessoas que tinham feito a pergunta, mas a pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje é a seguinte, um espectador, eu acho que o nome desse cara era Caio Silva, eu não tenho certeza, ele perguntou para mim, Murta, por que a gente vê alguns carros andando com pneu semi-sleek na dianteira e pneu normal, pneu de rua na traseira? Até onde eu sei, a maioria dos pneus semi-sleek aqui, eles são voltados 100% para a pista, inclusive em alguns deles está escrito aqui for race only, apenas para corridas, mas vamos lá. Na verdade é assim, quando a gente fala do pneu semi-sleek em um eixo do carro e o pneu normal de rua em outro eixo, pode ter aplicações diferentes, tá bom? Então, por exemplo, no carro de arrancada, você normalmente vai ver o pneu semi-sleek no eixo de tração do carro, então se é tração dianteira, você vai ver o semi-sleek na dianteira, se a tração é traseira, você vai ver o semi-sleek na traseira. Tá, Murta, agora qual é o benefício de você usar o semi-sleek somente no eixo de tração, por exemplo, no caso da arrancada? Simples, o pneu semi-sleek, ele oferece necessariamente como proposta dele muito mais tração, muito mais grip do que um pneu de rua, ou seja, do que um pneu convencional. O pessoal chama aí de pneu radial, mas é errado, porque o pneu semi-sleek também é um pneu radial. A diferença é que tem o pneu de rua e o pneu semi-sleek. Então você usa o semi-sleek onde tem tração, ou seja, no eixo de tração, e o pneu comum, que tem menos tração, que oferece menos resistência, no eixo que você não tem tração. Então quando você está falando de um carro de arrancada, seja em 201 metros, seja em 402 metros, você quer o quê? Você quer que o carro deslanche com o máximo de facilidade e, porque o pneu semi-sleek tem um grip muito maior, ele tende a oferecer uma resistência muito maior. Então você faz o quê? Você coloca o semi-sleek no eixo de tração, e no outro eixo que não tem tração, você coloca o pneu com o mínimo de resistência ao rolamento possível. Por quê? Para ganhar aqueles décimos, ou centésimos, ou mesmo milésimos de segundo durante uma arrancada. É basicamente por causa disso. Então você usa o pneu semi-sleek para tracionar melhor no eixo que precisa, atrás ou na frente, dependendo de onde é atrasando o seu carro, você usa um pneu normal para você ter menos resistência, menos tração, menos gripe, ou seja, menos resistência para o carro acelerar e cumprir o espaço no menor tempo possível. Vamos lá, agora vamos falar de um carro de track day barra hot lap, que são esses circuitos, essas competições que a gente faz contra o relógio num cartódromo. Então, track day é no autódromo e o hot lap é num cartódromo. Por que tem gente que usa pneu semi-sleek na dianteira e pneu normal de rua na traseira? Volta em um princípio muito parecido com o da arrancada, só que não é. Que é assim, voltando, não dá para esquecer, pneu semi-sleek tem muito mais tração do que um pneu de rua normal. Então, por que alguém vai colocar o pneu semi-sleek na dianteira e o normal na traseira? Para literalmente desbalancear o eixo traseiro. Porque o que acontece? Você está na frente, você tem 80, cerca de 70, 80% do poder de frenagem do carro ficar na dianteira, então você coloca todo esse potencial de gripe do pneu para você frear com mais facilidade, com mais eficiência, para você tracionar na arrancada com mais eficiência, para você fazer o danço de direção com eficiência. Está morta, mas então, se você usar um pneu de rua normal no eixo traseiro e um slick no eixo dianteiro, o carro vai começar a sair de traseira. É exatamente isso o que muita gente busca na pista. Não dá para você querer soltar a traseira do seu carro, inadvertidamente, não dá para querer soltar a traseira do seu carro sem pensar no balanço geral, porque isso é muito complexo. Mas, falando do princípio do pneu, é isso. Por quê? Porque se você tem muito mais tração no eixo dianteiro e menos tração no eixo traseiro, muito menos tração no eixo traseiro, você pode, como piloto, se você souber fazer isso, se você souber usar esse artifício, você aponta o carro, a traseira vai querer sair, e você acelera o carro na hora certa. Para quê? Para usar a traseira para apontar a frente do carro para onde você quer. Então, saiu de traseira, começou a querer rodar, literalmente, então tem que ter uma certa habilidade para fazer isso. Saiu de traseira, o carro vai começar a rodar, você mete para o acelerador, ou com tristeza, ou os dois, dependendo da situação, para literalmente isso, você usar a traseira para apontar a frente do carro para onde você quer, para a direção que você quer. Então, na frenagem, teoricamente, dependendo, é claro, do seu acerto de suspensão, de como é que está toda a sua carga de... Depende de tanta coisa, depende de carga de amortecedor, carga de mola, geometria de suspensão, distribuição de peso do carro, é uma coisa bem ampla, bem profunda, bem complexa e bem interessante ao mesmo tempo. Mas, assim, freora reta, com essa diferença de eixo, você tende a não ter tanto problema. A não ser que o teu carro seja com uma geometria de suspensão muito agressiva, que aí ele vai querer sair para um lado para o outro, mas isso aí, enfim, só vai piorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do período que você tiver na traseira e dianteira. Porque, assim, o conceito de você soltar a traseira do carro para apontar a frente para onde você quer é muito interessante. O problema é, se você tiver com uma suspensão que não está bem ajustada para isso, quando você ganha essa aceleração, vai ficar muito fácil você rodar. Então, às vezes, não é porque a traseira está solta que vai ser fácil de você controlar esse contra-exterço. Então, esse é o ponto número um. Tem que ter uma suspensão que case minimamente bem com esse comportamento. Ponto número dois. Não adianta você soltar a traseira, e não adianta você soltar a traseira com uma suspensão bem preparada se você não tem força no motor para puxar o carro. Quer dizer, por alguns momentos, em algumas situações, sim, vai funcionar. Você vai conseguir puxar a frente e de volta. Mas, dependendo do ângulo, da aceleração e da velocidade que você colocar, você não vai ter força para puxar a frente e de volta, e aí você vai acabar rodando. Então, existem balanços para procurar e para entender qual é o limite do carro e qual é o seu limite como piloto para soltar a traseira do carro ou não, até onde dá para ir com cada um dos limites do carro ou do piloto, ou, inclusive, da força do motor desse carro. Então, é isso aí, pessoal. É para isso que se usa pneu semi-zique no eixo dianteiro e pneu no eixo traseiro normal, vai, no caso da arrancada e no caso de um track day. Ah, Murta, mas se eu tiver um carro, então, com tração traseira, eu posso colocar o pneu semi-zique na traseira e o pneu de rua normal na dianteira? Poder? Você pode. Te parar? Eu não vou. Porém, todavia, entretanto, vai ficar ruim. Por quê? Bom, se a gente estiver falando de um hot lap ou track day, se for para arrancada, vai dar certo. Vai no mesmo princípio do carro de arrancada. O pneu com mais tração, onde tem tração, o pneu com menos tração, onde você precisa de menos resistência. Agora, no caso de um circuito, que você vai contornar para um lado ou para o outro, não adianta muito você ter muita tração na traseira, só que na hora que você puxa a direção para um lado ou para o outro, para a curva, para a mudança de direção, como você vai ter menos gripe, o pneu dianteiro, no caso, com menos gripe em um carro com tração traseira, ele vai te fazer sair de frente absurdamente. Então, a condução do carro vai ficar horrível. Você vai ter capacidade de tração da traseira na saída da curva, só que você não vai ter capacidade de tração na entrada da curva. Então, o teu carro vai ficar completamente desbalanceado e, para ser honesto, vai ficar ruim em dirigir. Então, é isso aí, galera. É uma explicação básica aqui do nosso quadro Quarentena para ir criando noções, trocando ideias e responder as questões de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês querem saber aqui nesse quadro Quarentena, deixem na área dos comentários, que a gente está sempre olhando tudo aqui para tentar trazer informação de qualidade para vocês. E, lembrando, não se esqueçam do cupom ALTARPM, que dá 2% de desconto no site da PNF.com. A gente se encontra em breve. Um forte abraço, valeu e até já!